Galerinha, galerinha, ainda bem que não estou do outro lado, hein? Maior acidente lá na frente, aí todo mundo tem que esperar Acabei de ver, polícia, bombeiros, acontece As informações do rádio sempre são em alemão, raramente em inglês Mas planeje bem, porque às vezes tem esses pequenos probleminhas Que tem, claro, acidente, obras, aí vocês tem que esperar, ok? Melhor chegar mais cedo do que chegar tarde Eu estou em direção à fronteira da Áustria, Alemanha-Áustria Falta ainda 160 para chegar no posto de gasolina Aqui, 160 E para chegar em casa Por volta de 456 ainda Então não está mal, né? O trânsito do outro lado ainda é pesado Pelo menos aqui está tranquilo, né? Pena, o pobrezinho, os caminhoneiros, né? Caminhões legais, claro, mas a espera E eles têm o horário certo, né? Para dirigir de A para B É... Está longo mesmo Eu acho que deve ser uns Talvez 5, 7 quilômetros É tranquilo, né? Mas assim mesmo Acontece Ok, galerinha Vou deixar me filmar Porque está muito, muito mesmo Aqui já termina Muito bem Foram quase 3 minutos de gravações Nada mal Eu acho que vai me ver Eu acho que vai me arremolar Fui Eu acho que vai me lembrar E eu acho que vai me dar